Exposição Presépios ao Redor do Mundo, localizada no Shopping Pátio Guarulhos, mostra 25 peças típicas de presépios de diferentes países e estados do Brasil. Então quando você fala da família, você remete a tudo que se diz a família. A família é o que? Você tem as crianças, você tem os pais, você tem os avós. E nada como trazer o que? O presépio, que remete justamente ao nascimento de Jesus. Esse presépio veio para cá a primeira vez em 2016, através de uma colecionadora, a Ilda Breda, que coleciona presépios, não só do nosso país, do Brasil, de várias cidades, como do mundo inteiro. O presépio surgiu em 1223, quando São Francisco de Assis ensinou pela primeira vez o nascimento do menino Jesus. Desde então, ele é um símbolo natalino e está presente em diversos lares ao redor do mundo. Ele é o presépio, ele traz um espírito natalino para a gente, né? Aquele espírito do nascimento de Jesus Cristo, um espírito de paz, um espírito de comunhão, confraternidade. Nas viagens pelo mundo, pelas cidades do Brasil, ela foi comprando, ela foi ganhando, ela foi adquirindo. E isso repete em mais de 500 presépios. Então, é uma colecionadora mesmo, apaixonada por presépios. E a gente acabou pegando carona nesse trabalho e trazendo novamente em 2017, até por um pedido dos nossos clientes, que gostam demais de apreciar e de ver o quanto é lindo, né? Essa adoração ao menino Jesus, essa coisa gostosa que a gente tem, dessa época de festa mesmo, que são as festas natalinas, que é o Natal. A exposição vai até o dia 29 de dezembro. Ariela Lopes, para a Rede Vidas de Televisão. Ariela Lopes, para a Rede Vidas de Televisão.